Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro e esse aqui é o Enslaved Odyssey to the West. Bom, no último episódio aí, conseguimos escapar da nave dos escravos de uma maneira inovadora, né? E chegamos aí nesse local. Vamos ver o que acontece. Oh, meu Deus, meu cabelo fica aberto. É a cabeça. A cabeça. O que? A cabeça. O que eu coloco. O que eu coloco com você. Você colocou isso na minha. Deixe me explicar. Pegue essa coisa, ou eu vou tirar a cabeça. Não. Não? Você acha que eu coloco com você? Sim. Coman, stop. Isso funciona. Coman, move de mim. Por mim. O que você está fazendo? Eu me enganei um cabelo de escravidão. Para que possa ser ativado por meu comandos de voz. Ativamento é ativado por uma resposta sistêmica. É o que controla os escravidos. Eu vou te matar. Você não pode. Se meu coração não fornece por qualquer motivo, então o cabelo irá descarar uma doença letal. Se eu morro, você morro. Oh! Por que? Eu preciso de sua ajuda. Eu vim de uma comunidade de fogo de fogo. É cerca de 300 quilômetros de aqui. Eu nunca vou fazer isso em minha própria. Se os escravidos não meios meios meios, isso é o problema. Deixe-me voltar para minha casa e você pode voltar para a sua casa. Parece que eu não tenho uma escolha. Adua de nós não. Eu me desculpe. Ok. Vamos. Bom, então vamos lá. Comandante. 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 Ei. O que é isso que eu posso ver? Eu me desculpe o cabelo para te dar um feedback visível. É passada em seu sistema de guarda e minha biometria. E sua voz? É como... É... É dentro da minha cabeça. É dentro da minha cabeça. É. Nós temos um link de audiência continuo. Ótimo. Você foi bem batata quando nos chegarmos. Nós vamos continuar? Eu não acho que isso é o caminho. Se a personagem morre, a gente morre também, então temos que fazer as coisas e ainda proteger a personagem, a Tript. Tem as cotinhas bem bacanas das pessoas, só que não. Essa é a caminho? E aí, cacete. Pula. Eu acho que isso deve ser uma piscina. Deve ser uma piscina. Tem algumas controles aqui. O outro lado é bloqueado. Posso chegar lá e cacete? Cuidado! O que foi? Mex, deixe a voz. Pode ser perto. O que vamos fazer? Não fazemos muito sombra. Não. Cacete. Deixe fora da caminho. Deixe-me lidar com isso. Deixem lá... Deixe fora. Deixem-me lidar. É que porra, hein? Pegar ali o medkit Vamos ver Você acha que você poderia me dizer o que é o plano? É... é... Para te levar bem rápido como possível para que você possa tirar essa coisa da minha cabeça e que eu possa romper a tua cabeça Eu pensava... Eu sei o que você pensava Veja aquela chuva lá? É onde o ônibus chegou A primeira coisa que vamos fazer é ir para isso Espero que minha camada sobrevive a caixa Qual é a camada? É a única forma que eu sei como cobrir 300 mil 2 mil 2 ruas 2 ruas E um motor Olhe esse lugar Deve ter sido milhares de pessoas vivendo aqui Mais Tens de milhares? Talvez É tão triste Eu não sei o que aconteceu com eles todos Não precisa reparar Eu estou tentando falar Entre o intervalo Que eles falam Que é para dar uma Preservada no diálogo dos personagens Para vocês poderem Ver melhor a história Vamos lá Olha Tem um treco ali É um robô Um meca Caralho, parece um fuzilão ali Que porra Quando eu te dou o sinal Você volta, ok? Não, 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 não Eu não consigo, eu consigo Ei, faça o que eu digo Eu tenho que encontrar um jeito de levar ele E... Um tudo idiota Sai Mal Engraça Acabou Não... Só que não, né? Mais 2 Caralho Um dos robôs Tem mais aí? Tem mais aí? Tem mais aí E aí Não... Tem mais aí Se a gente vai passar por isso, então quando eu te pedo fazer algo, você precisa fazer isso, imediatamente. Ok, eu entendo. Vamos lá. Ok, vamos explorar aqui no mapa, no cenário. Vamos embora. Eu gosto de fazer o parkour, né? Tudo tem que escalar, tudo subindo. Vou levantar aqui. Porra! 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 Porra!